Pra você eu me desmonto Eu quero que minha voz cante no teu ouvido Você me lembra que não há nenhum perigo No quarto escuro pra dormir E agora eu durmo bem do amor, já disse tanto Meu coração já passeou em tanta casa Agora vejo que eu nem sabia nada Amar é mais do que dizer do amor E a gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor A gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor Tudo que eu puder viver, amor Tudo que eu puder viver, tudo que eu puder Pra você eu me desmonto Eu quero que minha voz cante no teu ouvido Você me lembra que não há nenhum perigo No quarto escuro pra dormir E agora eu durmo bem do amor, já disse tanto Meu coração já passeou em tanta casa Agora eu durmo bem do amor, já disse tanto Agora eu vejo que eu nem sabia nada Eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor Com você, tudo que eu puder viver, tudo que eu puder viver Tudo que eu puder viver, tudo que eu puder viver Tô aqui do lado do que o corpo todo pede pra eu continuar Vejo meu destino inteiro dentro de uma pessoa A gente vive junto e vive só E vive só Você do meu lado porque teu caminho te coloca bem aqui Mas se algum dia a nossa história explodir Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te segurar Não A gente se escolhe todo dia E eu te escolheria mais milhões de vidas Porque uma só é pouco com você, amor Eu quero tudo que eu puder viver, amor Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te segurar Eu nunca vou te segurar